Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarot. Vamos agora, leitura atemporal para o signo de Virgem. Pessoal, leitura é geral, várias energias, várias pessoas. Não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarot. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Virgem, corte as suas cordas. Peço o Arcanjo Miguel para limpar quaisquer velhos apegos ao medo, ligados a relacionamentos passados, libertando-se de padrões destrutivos. Gente, relacionamentos passados não é só relacionamento amor romântico, tá? Todos os tipos de relacionamento. Então, se libertar, cortar as cordas de tudo aquilo que te bloqueia, é o que te causa medo, tá? Façam oração para o Arcanjo Miguel. Façam. Libertar-se dos vícios. Está na hora de deixar ir comportamentos que estão a bloquear aquilo que deseja verdadeiramente. Peça o Arcanjo Rafael para ajudar com esta cura. Então, orações para o Arcanjo Miguel e para o Arcanjo Rafael. Façam. Vocês não estão fazendo por outra pessoa. Vocês estão fazendo por vocês. Oh, xamã! Confiem em forças superiores. Gente, fazer oração, né? Tudo, manta, tudo o que vocês fizerem. Se vocês não confiarem, não acreditarem, não tiverem fé, é em vão. Orações, tudo o que a gente faz para a conexão, né? Tudo. As nossas intenções, a gente tem que ter fé e confiar. Não adianta nada. Ai, Senhor, eu peço isso, isso, aquilo, interceda por mim. Ai, dá dez minutos depois. Ai, eu acho que não vai dar certo. Acabou. Cadê a confiança? E é isso, é a confiança que vocês precisam ter. Em tudo que vocês acreditam. As montanhas, mantenha-se firme. Fé, perseverança. Persistência. Se manter firme, porque aqui vocês estão escalando a montanha. Lá de cima vocês conseguem enxergar o que tem do outro lado. Mas a montanha se mantém firme, mesmo diante das dificuldades. Mensagens dos mestres e seres ascensionados. Eu ia falar ascensionados. É, gente, eu leio porque eu não guardo, não retenho informação. Minha memória é ruim, tá? Quem não tem, que atire a primeira pedra. E é bem isso, né, gente? Kamakura. Eu sou a transmutação e a sabedoria. Essa carta indica a necessidade de usar a sabedoria e o discernimento que estão presentes em você, para dissolver todas as questões que o afligem. Com o uso da sabedoria, você pode transmutar toda a situação negativa e evitar que suas emoções o conduzam a escolhas e decisões desastrosas. As emoções humanas são responsáveis por todo tipo de desordem e caos, nos diferentes planos do planeta Terra. E só quando o homem aprende a controlá-las e dominá-las, exercendo assim o poder do discernimento, análise e julgamento imparcial, torna-se possível uma elevação e um desenvolvimento pessoal maiores. Portanto, procure abrandar as suas emoções intensas e exercite mais o discernimento e a sabedoria que você possui, evitando tomar atitudes precipitadas e passionais. Kamakura. Então é a transmutação. É ter sabedoria aí para lidar com as situações sem causar caos. Oromazes e Diana. Eu sou a liberdade divina. Essa carta representa a necessidade de dissolver todas as impurezas e imperfeições que estão impregnadas nos seus corpos físico, etérico, emocional e mental. Você vem impregnando seus corpos com limitações cada vez que pensa, sente e fala sobre coisas negativas, impuras e imperfeitas. Essa energia fica circulando na sua aura e é irradiada ao seu redor, criando situações limitantes. Invoque as salamandras, oromazes e Diana e visualize o fogo violeta, descendo sobre você e dissolvendo todas as imperfeições, permitindo que seus corpos sejam instrumentos por onde a criatividade divina possa fluir e gerar bênção, saúde, pureza e harmonia. Sinta-se completamente livre de todo o passado negativo e impuro e sustente essa liberdade em seus corpos. gente, libertar, cortar as cordas aqui de tudo, tá? De conexões, de sentimentos, de emoções e começar. Gente, olha, o que eu vejo de gente... Ah, não, porque... Sim, gente, todos nós somos, né? Pensamos a todo momento coisas negativas e tudo mais, mas a gente tem que vibrar no positivo. A gente sabe disso. E que a gente tem que cortar os pensamentos negativos. A gente sabe também que todo mundo tem dificuldade. A todo momento surgem problemas, mas a gente não tem que viver no problema. É como eu falo. A gente tem que pensar na solução e não no problema. Eu não. Um monte de gente, né? Sabe? Aquelas pessoas que falam, só reclamam, só falam de problemas. Tudo é um problema, tudo tá ruim, tudo é isso, tudo é difícil, tudo é aquilo. E quando você fala de uma solução, você tá bem, você tá prosperando. Sua vida... Não é que sua... Sua vida tá ótima. E você fala com a pessoa, a pessoa já vem com aquele monte de coisa pra cima de você, de coisas negativas, e você fala... Caramba, eu só falei uma solução. E a pessoa vem com dez problemas. Aí você entende o que é vibrar no negativo. E as pessoas, quando estão assim, elas não enxergam que ela só pensa negativo, que ela só vibra negativo, que ela só... E quanto mais reclama, e quanto mais pensa, mais aquilo a pessoa vai ter. Pensar no positivo não é viver no ponto de fadas, é viver na realidade. É enxergar as coisas, é ser consciente do que nós somos co-criadores. E a gente cria a nossa realidade. Se você só reclama, você quer criar o quê? Coisa ruim, né? Comece a manifestar coisas boas na sua vida. Cortar esses pensamentos negativos. Vamos se livrar desses vícios aqui. E confiar. Confiar no... No que vocês acreditam nas forças superiores? Confiar em Deus, gente. É confiar. Transmutar aí esses pensamentos negativos. E a gente bate na mesma técnica, e mesmo assim a gente vai reclamar depois, que a gente só fala coisa negativa. Gente, eu acho que as pessoas não entendem muito bem as coisas que a gente fala, né? Bom, se uma pessoa ou duas entenderem, já tá ótimo. A gente tá fazendo a nossa parte. Virgem, 10 de ouros. O que mais pra virgem? Vocês sabem que o 10 de ouros é o ápice, né? É a realização. Material, financeira, profissional, é a estabilidade. O sol... Fala... Não, tá tudo ruim. Tá horrível aqui mesmo. Gente! Virgem, o que mais aqui? E o diabo? O que mais, virgem? 10 de paus. 3 de espadas. Vejam. Rei de copas. Rei de copas. O mundo. Ai, ai, eu sei que muita gente fica, ah, mas só fala disso. Gente, se só repete a mesma coisa nas cartas, é porque a leitura é sempre pro mesmo grupo, pra pessoas que vivem as mesmas situações, o imperador. E enquanto a pessoa não tiver consciência de que tem que fazer o desapego, cortar essas cordas, se libertar, porque os vícios aqui pode estar falando da procrastinação, da reclamação, dos pensamentos negativos, porque tudo isso é vício. Se livrar de tudo isso em que vocês, ah, que vocês são apegados, sua vida não muda. Vocês podem querer maravilhas, mas vocês não fazem com que as coisas aconteçam. E aqui tem coisas grandes pra acontecer na sua vida, só que vocês precisam desapegar. Gente, tem nem que falar aqui, ó, quer dizer, tem nem que falar, tem nem que falar, tem muito o que falar. Vocês tem que ter a consciência de que vocês tem que desapegar disso que faz mal a vocês, tá? Pensamentos negativos, reclamações, a vida de vocês não anda porque vocês tem que desbloquear. Encerrar um ciclo aqui, pra poder começar algo novo. Assumir o controle da sua vida, porque aqui vocês não tem. E a morte, sair aqui dessas terras áridas e ir pra esse verde aqui. Fazer a transmutação, a transformação, pra que vocês renasçam. Aqui tem um 10 de ouros e um só pra vocês. Só que por que que isso aqui ainda não chegou? Porque vocês ainda estão bloqueados aí. Por causa do apego de vocês a alguma coisa aqui que não faz bem. E que vocês tem que desapegar. Encerrar de uma vez esse ciclo aqui. Começar a cura. Começar a transformação. Assumir o controle, sabe? Falar, não, agora eu vou fazer porque eu quero isso pra minha vida. Ir lá e fazer. Não ficar esperando. Ó a estrela. Se despir do ego. Tá vendo? Ela tá nua. Se despir do ego, de tudo que não faz bem pra vocês. Ó, ela abriu a caixa de Pandora. Tudo que é negativo sai. Com isso, ela desbloqueia o caminho dela pra que o anjo chegue. E a estrela sempre fala de orações atendidas. Pedidos atendidos. Deus, a espiritualidade ouvindo as suas orações. Eles ouvem. Só que vocês tem que fazer a parte de vocês. Que é abrir essa caixa aqui, ó. E deixar tudo sair. Cortar mesmo. Se limpar. Se desapegar. Todo mundo é apegado a algo que faz mal. E a partir do momento que tem a consciência de que tem que se libertar. De que tem que deixar ir. De que tem que soltar. De que, enfim. A vida começa a fluir. As coisas começam a acontecer. Mas aqui vocês precisam desapegar pra poder desbloquear a vida de vocês. Encerrar um ciclo aqui. Pra ter uma grande mudança na vida de vocês. Uma transformação grande aqui pra acontecer. Mas a partir do momento que vocês enxergam a necessidade. A necessidade não. Que vocês tem que desapegar. Sair dessa situação aqui, ó. Tá vendo que ele tá chateado. Fez um monte de coisa e não deu em nada. É como se tivesse nadado, nadado e morrido na praia. Tá na hora de desapegar de tudo isso. Porque é um fardo. É um peso que vocês estão carregando. Desnecessariamente. Virgem. Rainha de pausa. Assumir o controle da sua vida. Fazer as coisas acontecerem. Não ficar esperando do outro, não. Fazer. Você quer? Vai e faz. A vida é sua. Por isso aqui fala. Assuma o controle. Lidere a sua vida. Sua vida não tem que estar na mão de ninguém. É sua. E dez de copas. Pra vocês chegarem no ápice da sua felicidade. Dez de ouro. Dez de pausa. Dez de copas. Seis de espadas. A transição. Saindo de uma turbulência aqui, ó. De uma situação difícil. Conturbada. E indo pra águas mais tranquilas. A transição. Olhando pro horizonte aqui. Seguindo um novo rumo. Um novo caminho. É a mudança, tá? Pra muita gente é a mudança física. Casa. Cidade. Estado. Motorhome. Gente, veio o motorhome. É que muita gente aí deve ter o sonho de morar, né? Que agora muita gente tem vivido assim. Tem escolhido, ó. Finaliza esse ciclo logo. E começa esse outro, tá? Tá na hora. Virgem, não tem, tá? O porquê vocês ficarem insistindo no que não dá certo. No que não tá dando certo. Tá na hora de vocês terem a consciência de que a vida de vocês tá nas suas mãos. E de que vocês têm que se libertar. De que vocês têm que desapegar. De que vocês têm que encerrar alguma coisa aqui. Pra começarem uma nova vida. Pra fazerem a transformação. Se libertar de tudo que é ruim aqui. Desbloquear a vida de vocês. Pra que tudo chegue. Tudo que é sonhado. Tudo que é desejado. Chegue. Ó. As novidades que trazem mudanças. Felicidade aqui. Obstáculos. Que são passageiros, tá? A montanha de novo, gente. Saiu duas vezes aqui. Persistência. Insistência. Fim. Das crises, tá? De muita luta aqui. Se estruturando. Finalização de novo. Que vem trazer vitória. Transformações. E um novo caminho, tá? Pessoas te ajudando. Amigos, família, enfim. Até a espiritualidade. E aqui vou a necessidade de vocês finalizarem de vez esse ciclo. Virgem, é que assim. É a consciência que vocês tem que ter. De que são vocês que fazem a mudança na vida de vocês. Confiar em Deus. Na espiritualidade. Se libertar e cortar as cordas aqui. Porque vocês precisam fazer essa mudança. Tem tudo isso aqui. O sol e o dez de ouros pra chegar na sua vida. Só que a sua vida ainda tá bloqueada aqui. Por conta de um desapego. De a finalização de um ciclo que você tem que fazer. Pra que as coisas cheguem. Eu espero que tenha feito sentido. E que faça muito sentido na vida de vocês. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. E aí